Que delícia, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Estou me sentindo muito uma noiva, porque eu também fiquei super ansiosa, fiquei super nervosa. E assim, hoje realmente estar aqui é um sonho se realizando. Com arranjos cuidadosamente delicados, Música pra casar é como um relicário. Hoje, no dia de hoje desse show, tem um quê especial, que é o fato de ter algumas composições também da Lorenza. Então, mais do que uma cantora, ela se revelou uma grande compositora. Nossa, eu quero muito agradecer todas as noivas e noivos que acreditaram mesmo no meu trabalho, confiaram no meu trabalho. Eu acho que a gente chegou até aqui muito baseado em duas coisas, no amor e na verdade. Música Para encontrar meu pai. Música 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 Música